Está em tramitação na Câmara de São Paulo o projeto de lei que trata do PIL, Projeto de Intervenção Urbana Arco Jurubatuba. Mas você sabe o que é e para que serve um PIL? Veja na reportagem de Daniel Monteiro. Ao longo dos anos, São Paulo cresceu em um ritmo acelerado. Novas áreas foram urbanizadas e bairros surgiram. Só que esse crescimento foi mais rápido do que a cidade conseguia acompanhar, fazendo com que algumas regiões não tivessem o devido planejamento. Esse é o caso de Jurubatuba, Vila Andrade e Interlagos, na Zona Sul. Uma área já consolidada, mas com algumas carências. E como a cidade pode agir para promover melhorias em uma região como essa? Uma das formas de promover alterações estruturais e trazer melhorias para áreas urbanizadas é através do PIL, Projeto de Intervenção Urbana. Com ele, é possível promover a reestruturação urbana em regiões consideradas subutilizadas e com potencial de transformação, para melhor aproveitar a terra, a infraestrutura, aumentar a densidade demográfica e construtiva, além de permitir o desenvolvimento local. E é exatamente esse o caso do Projeto de Lei 204, de 2018, do Executivo, que cria o PIL Arco Jurubatuba, já aprovado em primeira votação e em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo. Previsto no Plano Diretor de 2014, a expectativa é que o PIL Jurubatuba mude a cara da região, com ações voltadas à melhoria social, geração de emprego e defesa do meio ambiente. Dessa forma, não só os bairros que integram o PIL, mas todos no entorno, vão se beneficiar das intervenções, atingir o seu potencial e trazer melhor qualidade de vida para a população. Entre outros pontos, o PIL Arco Jurubatuba prevê o desenvolvimento urbanístico das regiões de Jurubatuba, Vila Andrade e Interlagos. Estão previstas ações de recuperação dos sistemas hídrico-ambientais, despoluição e regularização das áreas de mananciais e o investimento na infraestrutura dos sistemas de transporte e de mobilidade urbana. O projeto também contempla a ampliação da oferta de equipamentos públicos na região, o melhoramento viário, a construção de habitação de interesse social e ações voltadas ao desenvolvimento econômico da região, sempre tendo o bem-estar da população como norte. Esses planejamentos são locais, eles vão garantir emprego, moradia, desenvolvimento e quando a gente junta tudo isso, quem vai ganhar é a população que reside lá, que vai trabalhar próximo de lá e a cidade que vai ter um bairro totalmente estruturado. Nós temos diversas indústrias, diversos terrenos, diversas propriedades que precisam deste plano para que tenhamos novos investimentos nessa região. Com as habitações de interesse sociais, para que essas populações permaneçam nos seus locais que hoje lá habitam. Não é justo nós removemos essa população. Nós não podemos perder essa oportunidade da oferta das habitações de interesse social, que é o que mais nos preocupa naquela região. Dado o número de áreas de risco que nós temos, que essas populações permaneçam onde estão. Nós temos que ofertar as unidades habitacionais dentro dessas áreas. Não tem que ser removidas essas pessoas. Ela pode ir para o lugar com esses recursos que serão captados, construídos, quando for necessário, urbanizamos aquilo que for necessário.